Desde um pouco antes ali do showcase da Capcom mostrando um pouco mais sobre o Resident Evil Village A foto desta bela senhora começou a circular pela internet Muita gente começou a achar o visual dela interessante E pelo fato dela ter uma peculiaridade por ela ser extremamente alta E robusta se é que vocês me entendem E por causa disso a internet começou a adorar esta Tama aí eu poderia dizer De uma forma absurda E então saíram os trailers de Resident Evil 8 E mano o bagulho estourou Ela basicamente foi o holoforte e o centro das atrações Nos trailers de Resident Evil E ela apareceu no trailer e ela apareceu na demo E acabou né A internet começou a falar apenas dela A tal da vampirona autona ou melhor Lady Dimitrescu Esta mulher aí e que aparece no Resident Evil 8 Village Quem é ela, qual é o papel dela na história E qual é mais ou menos a história que nós temos Mais ou menos ideia até agora com base nos trailers de Resident Evil 8 Village Vamos falar sobre isso aqui Então antes da gente começar Deixa aquele seu like, ativa o sino aí Puxa o banquinho e o sete aqui do lado E vamos falar da vampirona Milf Cara, tipo Eu olhava pra tudo quanto é lugar Tem ou memes Dela E o pior que são memes extremamente divertidos Ou simplesmente fanart São várias fanart Lotando a internet Sobre a Lady Dimitrescu E com o estalar de dedos Um negócio mega rápido Já começaram inclusive Vários cosplays Sobre ela O que mostrou que a internet Simplesmente adorou esta personagem E que sabemos tão pouco Sobre essa vilã Mas vamos falar aqui Algumas coisinhas Sobre ela Sobre o castelo E sobre a história de Resident Evil A começar Que nós vamos jogar com o Ethan E é ele que vai entrar No castelo À procura de seu filho Que por algum motivo Foi sequestrado Pelo Chris Não se sabe muito porquê Mas a principal teoria Que fomenta isso É pelo fato de o Ethan E da Mia Terem se exposto Ali nos acontecimentos De Resident Evil 7 E foram infectados Este filho deles Provavelmente possui Algum tipo de diferença Por causa disso Seja Para criar Alguma arma biológica Mais forte Ou seja Para curar Alguns acontecimentos Que vão rolar No Resident Evil 8 Village Mas o fato É que o Ethan Está lá por causa disso E o Ethan É um cara Casca grossa Ele passou Por muitos inimigos E monstros No set A nível de personagens Da franquia Passam Tipo Lee Ou Chris Embora não tenha Treino em combate Técnico Como esses personagens Mas ele está dando Um trabalho imenso Porque esta dama A Dimitrescu Ela está atrás Do Ethan Mas ela não conseguiu Pegar E está dando Bom trabalho Por causa disso O nome completo Dela é Alcina Dimitrescu E ela mora No castelo Onde estão acontecendo Vários E violentos Homicídios Ali dentro O castelo É basicamente Uma prisão Inicialmente Pelo que a gente consegue Ver pela demonstração Em que pega pessoas Apreendem essas pessoas Lá dentro E pegam o sangue Dessas pessoas Conforme a gente pode ver Na prisão inicial São vários e vários Barris Amutuados de sangue Simplesmente Das vítimas Que estavam ali Naquele local Então podem ser Pessoas sequestradas Da vila Que elas pegam Trás pra lá Ou simplesmente Atraem pessoas Pra trabalhar mesmo E vão lá E dão aquela Predada nas pessoas O sangue É usado Além pra abastecer O estoque de sangue Porque a Alcina Dimitrescu E as suas três filhas Criadas por elas Elas bebem sangue Conforme você consegue Ver várias xícaras Ali com sangue Então elas Usam isso Aí normalmente Serve pra se alimentar Né E entretanto O sangue Não é usado aqui Apenas para isso Eles são usados Como forma De criação De vinho Sim O castelo Dimitrescu Ele faz vinho Desde o século XV E eles tem Uma técnica secreta Que enriquece A intensidade do vinho Deixando o vinho Deles Extremamente saboroso E o nome Da marca do vinho É justamente Sangues Virginis Se você me entendeu Sim O sangue Provavelmente É utilizado Em mistura Com esse vinho De moças Virgens E assim Nós temos A demo Que se chama Maiden Que é justamente Uma dessas Vítimas Do castelo Porque Maiden Significa moça Donzela E que geralmente É atribuído As mulheres Que não casaram E muitas vezes Mulheres Que são virgens Então Ao escapar Da prisão Ali com a Maiden Na demo Você Era pra Servir De Temperuzinho De vinho Basicamente Isso Óbvio que Todas as histórias Vampirescas Trazem essa coisa De sangue De virgens É algo mais Saboroso Mais totoso E aqui eles Abordaram Este tema Também Não se sabe Se apenas Para os vinhos Ou se isso Tem algum efeito Também Nas próprias Vampiras Do castelo A Alcina Dimitrescu Também Ela não é A maior vilã Do jogo Embora Possivelmente Ela vai ter Um papel Que acreditamos Ser Almas Parecido Com o Nemesis Ela vai ser Aquela personagem Que vai Te perseguir Em vários Momentos Do jogo Com a sua Belíssima Altura Ali Atrás De você Então Ao que tudo Indica É que Ela é Aquela vilã Mais persistente Mas que Ela não é Inicialmente A vilã Principal Do jogo Isso porque Nos trailers Ela se reporta Para uma Entidade desconhecida Chamada de Mother Miranda E que Ela fala Que está tentando Pegar o item Que ela não conseguiu Blá 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 E Junto com as suas Outras três filhas Que são três vampiras Também Estão atrás do item E não conseguiram Lidar com ele Ainda Então Ela nada mais Que uma peça No tabuleiro De algo maior Que vai estar Acontecendo Nos eventos Do jogo Acredita-se Que é Dividida em famílias Inclusive A cidade Você tem ali O Heisenberg Que é um outro Personagem Provavelmente É o que aparece No final do trailer Que também É como se fosse A parte ali Mas que trabalha Para a mesma Pessoa em comum Que é essa tal De mãe Miranda Aí Então Ela não é A vilã Totalmente principal Inicialmente Mas Ela é A que Provavelmente Vai dar Muitas caras No jogo Atrás de você E fora isso Ainda Ela tem alguns Poderes Que na verdade A gente consegue Ver um único Poder por enquanto Que é a forma Dela usar Aquelas garras Para te pegar E atacar Então ela consegue Se transformar E transformar Parte do corpo Para atacar Você Também acredita-se Que ela consegue Talvez se transformar Naqueles bichinhos Ali Acho que é Morcego ou inseto Aquilo ali Que as vampiras Filhas se transformam Porque né Se provavelmente Ela que transformou Aquelas pessoas Aquelas três mulheres Em vampiras E elas tem poderes Provavelmente né A Dimitrescu Vai ter também Poderes É o que tudo indica né E óbvio De acordo com Resident Evil Ela deve ter alguma forma Bem bizonha E bizarrenta Quando você tiver Uma luta de chefe Mais séria Contra ela Ao que tudo indica Aí ela já não vai estar Mais tão bonita assim Provavelmente né Meus amigos Mas é E a galera Da Regra 34 Tá pegando foco Com essa personagem É insano Como ela tá fazendo Um sucesso Absurdo E Só pra finalizar né Elas obviamente Não são pessoas Muito bem Normazinhas Mentalmente São perturbadas Principalmente Uma das filhas Em que numa carta Que ela se chama Miss Daniela Ela Simplesmente Corta o rosto De uma cerveçal Por ter feito algo Que ela não gostou Algo errado Então né Mostra aí Que Elas são São pessoas Bem legais Dá pra levar Pra um sushi A noite E né Teorias aqui Pequenas teorias A parte Do jogo É que Esta cultura toda Vampiresca Lobisomens Uma coisa que eu Achei incrível Adoro essa temática É óbvio que Isso aqui vai ser Abordado de uma forma Um pouco mais científica Também Isso tudo Não se passa De uma arma biológica Em que transformaram Elas em algo Em alguma coisa Que bebe sangue Em que deu Uma longevidade de vida E inclusive Elas tem medo Do sol Igual vampiros E por isso Que sempre Tá muito nublado Ali perto do castelo Onde elas conseguem Sair Até porque Um dos relatos Da demo Fala Que o funcionário Sem querer Abriu a janela Porque tava muito calor E elas começaram A gritar Hestericamente Por causa Dos raios solares Entrando Então teremos A parte Na própria dama Na própria Dimitresco E não como Nas suas filhas Todo esse mito Vampiresco Aí de não poder Pegar sol De ter que beber Sangue E possivelmente Uma regeneração Aí Estilo Resident Evil 7 Então essa aqui É a historinha E os acontecimentos Que nós temos até agora Meio que resumido Dos castelos Do Resident Evil Se você gostou Deixe seu like Compartilhe o videozinho Com seus amigos Espero que vocês tenham gostado É isso Um grande beijo Um grande abraço Fico por aqui Um beijo no Popô É nóis E fui